Eta morena danada Ela é o tipo agradável, eu faço papel de bronco Ela dirige automóvel e eu com essa cara de tonto Ela frequenta pagode o ano inteiro Compro seguro de vida, ela quer que eu bata as botas primeiro Minha garganta tá rouca de dar conselhos a ela Deixa essa vida de louca, de achar que é atriz de novela O blá 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 de cinema é só pra gente granfina Faço de gato sapato e ela não entra no clima Eta morena danada, essa que eu arranjei Ela é muito assanhada, meu Deus, com ela eu me casei Eta morena danada, essa que eu arranjei Ela é muito assanhada, meu Deus, com ela eu me casei Ela é muito pra frente, eu sou bastante acanhado Eu me mato no batente, ela descansa um bocado Pra complicar meu sistema, ela pensa que é chique Prefere vir champanhe e eu, água lá do Alambique O amor é contraditório, chama que arde e não queima Mas é público e notório, em casa é ela quem reina Fidelidade pra ela é questão de momento É feito um cisco no olho, que a gente assopra no vento Eta morena danada, essa que eu arranjei Ela é muito assanhada, meu Deus, faz coisas que eu nem sei Eta morena danada, essa que eu arranjei Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei Eta morena danada, essa que eu arranjei Eta mais pra ela, 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 essa que eu arranjei Obrigado.